Brony James mal chegou e já tá fora do NBA. Vamos explicar sobre isso, bora lá! Você que acompanha o NBA já sabia, né, que essa história toda do Brony James entrar no NBA não ia durar muito tempo pela questão da qualidade do basquete dele. Ele que não é nem de perto um cara que tem a habilidade do seu pai, Lebron James. Ele, desde a época do high school, no pouco tempo que ele ficou no college, ele ainda teve uma questão de saúde, uma questão cardíaca ainda, que acabou deixando tudo mais tenso, principalmente a saúde dele, é lógico, né, mas a carreira no basquete. Acabou entrando no draft quase na última colocação do segundo round e entrou, obviamente, né, meu povo, ele entrou por causa do seu pai, por causa de Lebron James. E ele jogou a pré-temporada da NBA, não atuou bem, um joguinho ou outro ali, ele fez uns pontos e tudo, mas assim, nada muito relevante que ele falasse nossa senhora, olha só como ele é um futuro, como ele pode melhorar, como é alguma coisa que ninguém viu e agora que entrou ele tá jogando muito. Não, realmente isso não aconteceu. E aí a gente teve o jogo de abertura, o jogo de estreia da temporada, na primeira noite, dia 22 de outubro, do Los Angeles Lakers, que saiu com a vitória naquela partida. O Lakers acabou colocando, na verdade o J.J. Redick, né, o técnico também estreante do Lakers, acabou colocando o Bronny James pra entrar com o Lebron em quadra. E assim, eles só fizeram isso pra ter o que aconteceu. todo esse momento com vídeos, com fotos sendo feitas, realmente Lebron James jogando com seu filho. Um monte de gente critica, mas faria o mesmo. Você não, fala pra mim, coloca nos comentários, você não faria o mesmo? Pô, seu filho, você é o Lebron James, você tem a oportunidade de jogar com seu filho. Pô, obviamente você faria o mesmo, a gente faria o mesmo. Pô, ia ser uma coisa animal, já pensou você jogar com seu filho? E o Lebron, e o Lebron deixou isso, ele foi entrevistado depois da partida, Lebron falou, eu quero que o Bronny saiba que aqui na NBA ele tem que se provar todo dia. É uma liga que ele tem que se provar a cada jogo, ele tem que se provar a todo momento. Com base nisso, chegamos ao tema do episódio. Essa semana, Chams Charania, na verdade, final da semana passada, Chams Charania, o novo insider aí da ESPN, que era do The Athletic, ele acabou indo pra ESPN com a aposentadoria do hoje. Chams Charania anunciou que Bronny James está fora, sim, da NBA. Ele vai jogar na G League, que é a G League, né, Gatorade League, que é uma liga de desenvolvimentos, é meio, meio que a Série B, vai. Vamos trazer pro nosso mundo do futebol do Brasil? É meio que a Série B ali da NBA. Então o Lakers tem um time correlacionado, um time parceiro, vamos dizer assim, na G League, e eles vão mandar o Bronny James pra lá, diz eles, que já fazia parte do desenvolvimento do filho do Lebron. Então o Bronny James vai jogar, se eu não me engano, mais... Ele vai estar disponível pro Lakers mais quatro partidas, mais umas duas, três semanas. Aí começa a temporada da G League, e logo nesse começo da temporada da G League, o Bronny vai estar atuando lá pela equipe. Diz a lenda que faz parte do plano de desenvolvimento, do plano de carreira, vamos dizer assim, o plano de carreira do Bronny. E pra mim, fechando pra dar a minha opinião, é uma coisa muito acertada. Porque o Bronny James, gente, não tem nível ainda pra jogar na NBA. Tanto que antes dele entrar em quadra com o Lebron, nesse jogo de estreia do Lakers, o Lebron tava sentado do lado dele, e o Bronny James já tinha entrado em quadra e tudo mais. Aí o Lebron perguntou pra ele, tipo, pô, você tá vendo? Tá vendo como a velocidade do jogo? Tá vendo esse ritmo de jogo? Como é diferente? Então o próprio Lebron já alertou ele ali, e eles devem ter que ser um pai e filho, né? Eles conversaram sobre isso, obviamente, muito. Então o Bronny James deve ter falado e comentado com ele tudo ali. Então ele não tá preparado pra esse ritmo, pra essa física, toda essa agilidade de um jogo da NBA. Então, muito legal pra mim ele ir pra D-League, ele participar desse desenvolvimento, pelo menos nessa primeira temporada. É lógico que em alguns momentos ele vai vir e estar disponível ali pro Lakers. Primeiro, pra ele, ele se desenvolve na D-League, vem e joga uma partidinha no Lakers. Fica um tempo na D-League, joga uma partidinha com o Lakers, pra ir ganhando, vendo essa diferença, e ganhando esse ritmo da NBA. E também pra motivar o Lebron, né? De vez em quando ele vem ali pra motivar o Lebron, porque o Lebron, fizemos um vídeo aqui no Rebolan que já é sobre isso. O Lebron está motivado. E o Lebron motivado, meu amigo. Ô, coisa boa. Coisa boa demais. Então, essa notícia, Bronny James realmente tá fora, vamos dizer assim, da NBA. Vai jogar na D-League. E o plano é esse. Essa suposição que eu falei dele vir e jogar de vez em quando no time do Lakers, é uma suposição minha. O que a gente tem de notícia é, Bronny James, daqui 4 ou 5 jogos, começando a D-League, ele vai pra D-League, e é isso. Não sabemos se ele vai ficar vindo, jogando e tudo mais. Obviamente, com novas notícias, eu trago aqui no Rebolan, que já deixa nos comentários, achou legal? Achou justa? Essa ida do Bronny pra D-League? Ou não? Você acha que ele tinha que ficar no Lakers pra motivar mais ainda o Lebron? Não por ele, mas pra motivar o Lebron. Deixa aqui nos comentários. Já aproveita, se inscreve no Rebolan aqui, pra não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!